Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Galera o item está aqui, pra pegar ele é o seguinte, você vai ter que derrotar o boss noob, beleza? O chefe vaqueiro e tentar ganhar 99 pets legendários, é mais demorado 99 pets legendários, beleza? Galera, aqui é o seguinte, a primeira missão é derrotar o noob ali, ó, o jogo é o seguinte, você vai clicar aqui, vai tá upando, depois que você upar você vai vir derrotar os caras, é assim que funciona o jogo aqui Aí você derrota aqui o noob, beleza? Derrotou o noob aqui, já vai tá contando para nós aqui, beleza? Aqui contou, agora nós vai derrotar o cowboy galera Então galera, agora nós vai derrotar o cowboy, galera, se você jogou um pouquinho aqui, você consegue ganhar esse item, mas é demorado galera, não é coisa fácil e rápida não Porque o cowboy tá na segunda fase aqui Então se você já liberou a segunda fase aqui, ou você começar a jogar agora, você tem a chance de ganhar Mas é um pouco demorado os pets Agora galera, é os pets, os pets vai dar sorte da gente Pode pegar aqui ou no começo, recomendo pegar lá no começo que é mais barato Beleza? Você pode tá pegando aqui Se você tiver bastante dinheiro, mas se você tiver pouco, começou agora, pega no começo, porque é 5 Eu vou mostrar aqui, vocês cliquem aqui, ó E deixa assim, só o lendário, porque Quando cair os outros na bolsa, eles vão ser excluídos automaticamente, beleza? Vou parar aqui, é só pra mostrar pra vocês Beleza? Então, você conseguindo 99 lendários, vai tá contando aqui Aí vai tá liberando aqui pra reivindicar o item, beleza? Beleza? Então é isso, agora é o que vocês tem que fazer Derrote o noob, derrote o cowboy E tente ganhar 99 lendários Essa missão que é a mais demorada aqui pra pegar Beleza? Mas você completando as três É só clicar aqui em reivindicar o item Se tiver cópias ainda, no momento tem cópia Porque o item acabou de sair agora, ninguém pegou ainda Beleza? Todos os links desse são do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal, valeu pessoal Até a próxima, fui, adiós e tchau